O projeto Habita 60 vai encontrar, por meio de cinco eixos de oferta de habitação, de moradia, não é de transferência de propriedade, para pessoas que carecem e que estão na fila da CODAB oportunidades para, através do aluguel social, através do aluguel de imóveis da CODAB ou por meio de um condomínio que a CODAB pretende construir especificamente para idosos ou, ainda, por meio da construção de casas para esses idosos, atender a essa população. A diferença é que, por esse programa, quando, por exemplo, nós ofertarmos um apartamento para essa pessoa morar desenvolvido pela CODAB, esses que estão lá na nossa lista e que terão acesso a esse programa habitacional não serão mais o titular do imóvel. Eles utilizarão o imóvel mediante uma pequena taxa de utilização, enquanto eles precisarem, e, ao final, esse imóvel retorna ao patrimônio da CODAB para que outro idoso possa fazer parte dele. Isso, dentro da regra, determina que o percentual de 20% dos imóveis da CODAB sejam destinados a idosos, deficientes e aos vulneráveis. Então, dentro disso, a gente consegue reservar um percentual para atender este público, mas atender observando a realidade deles, pessoas que têm grande dificuldade de acesso ao crédito pelas regras impostas pelos próprios agentes financeiros.